Fala galera, tudo bem com vocês? Tá começando mais um Top Tech e o tema de hoje vai atingir em cheio o coração daqueles mais saudosistas. Você lembra de uma época não tão distante assim quando os primeiros celulares tinham a tela de calculadora? Além de serem bem grandes, pesados e nada divertidos, suas únicas funções eram fazer ligações, mandar mensagem de texto e jogar o jogo da cobrinha. Um pouco depois, quando a tela começou a ganhar cores, as fabricantes começaram a investir toda a sua criatividade no design desses aparelhos que ao contrário dos anteriores, passaram a reproduzir música e tirar foto. Então vamos relembrar alguns celulares antigos, mas cheios de estilo. Vamos começar com um clássico, aquele celular fininho que cabia tranquilamente no seu bolso, o Motorola V3. Lá em 2004, o aparelho de flip podia ser encontrado em várias cores e era o sonho de consumo de muita gente. A estimativa é de que a Motorola vendeu cerca de 130 milhões de unidades do V3, um número que mostra o tamanho da popularidade do modelo. A galera do Fotolog e do Orkut deve lembrar de umas selfies e umas fotos de espelho que eram feitas com o V3 e rolavam lá nos anos 2000 e Britney Spears. Esse celular da Nokia de 2003 parecia mais um pager do que um celular. O design, considerado ousado na época, tinha uma tela colorida no centro e botões ao seu redor. O aparelho, além de tirar fotos, tinha conexão USB e Bluetooth e permitia o armazenamento de 29 MB de música. Os celulares de flip eram sinônimo de estilo no início dos anos 2000. E pensando nisso, a Motorola decidiu inovar mais uma vez e fazer um pouquinho diferente. No modelo V70, o flip ficava encaixado na tela redonda, protegendo só o teclado. Para abrir, você precisava arrastar o flip para o lado e não empurrar para cima. Celular ou câmera digital? Lá em 2006, a Nokia criou o famoso N95, pensando naquele consumidor que adora tirar foto, mas a inspiração da empresa foi tanta que o aparelho nem parecia com o celular. Ele tinha uma lente obturadora na parte de trás, a grossura de uma câmera digital e o botão para tirar fotos ficava na parte lateral. Mas, mesmo assim, ele foi um sucesso. Enquanto uns focavam na câmera, outros preferiam investir na música. O Sony Ericsson W380 foi o sonho de consumo de muita gente lá nos anos 2000. O aparelho fazia parte de uma linha inspirada nos antigos Walkmans e acompanhava um player de música. Ele era de flip, super colorido e ainda tinha botões externos para o controle das músicas que tocavam. Bônus, hein? Alguns modelos dessa linha já traziam músicas da Madonna na sua memória. Em 2003, a Nokia criou um celular para os amantes de jogos, que chegou a receber o apelido de Game Boy Melhorado. O Nokia N-Gage tinha formato de um minigame com quase 14 centímetros de largura e era bem levinho. Mas, além dos jogos, você também podia ouvir músicas em MP3, que, como vocês já perceberam, era o top do momento, né? Rádio, navegar na internet e usar como celular padrão. Conforme os anos iam passando, os modelos de celulares acompanhavam cada necessidade. Em 2009, a LG descobriu que a forma de digitar nos aparelhos não era nada prática para usar as redes sociais, que estavam começando a dominar as pequenas telas. Então, a empresa pensou, por que não criar um teclado à parte, não é mesmo? E foi isso mesmo que ela fez. O LG GT 360 era um pouquinho mais grosso que o normal, porque tinha uma parte exclusiva para o teclado Quad, que podia ser aberta ou fechada se escondendo atrás da tela. Se você era uma dessas pessoas que tinha preguiça de abrir o flip do celular só para dar uma conferida na hora ou ver se tem alguma ligação perdida, o Motorola A1200 foi feito para você. Com um design um pouquinho mais refinado, o seu flip era transparente, o que possibilitava ver a tela só apertando um botãozinho. Mas, além de ser estiloso, o A1200 tinha o Linux como sistema operacional, um assistente pessoal e o pacote Office instalado. Ah, e ele também acompanhava uma canetinha para o touchscreen. Houve um tempo, uma época pré-Android e iOS, em que quem reinava absoluto no coração da galera era o BlackBerry. Sem teclado escondido, cores vibrantes ou designs abusados, o aparelho era preto, básico e contava com teclado QWERTY logo debaixo da tela. E aí, ficou com saudade, hein? Então, fica sabendo que alguns desses aparelhos ainda podem ser encontrados novinhos em umas lojas de eletrônicos por aí e em outros sites de marketplace que a gente não vai citar o nome, né? Agora, comenta aqui embaixo o que você achou desse top tech e não esquece de falar também qual tema que você quer ver no próximo vídeo. Beijo!